Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária, estamos de volta com a nossa programação. Eu tive um problema de saúde, uma tendinite chata que não estava permitindo eu trabalhar e consequentemente estar produzindo vídeo para vocês, mas já estou melhor. E se eu não me engano, se eu não me engano não, na aula passada nós falamos um pouco sobre o PWTools, nós utilizaremos agora com mais frequência para facilitar nossas explorações e já fizemos uma introdução sobre o Canary e hoje nós começaremos a exploração propriamente dita, certo? Então, bem, seguindo do ponto de onde paramos, Ah, só mais uma observação, sempre falo que eu vou fazer a atualização lá do GitHub, me desculpem, eu acabei esquecendo mais uma vez, está tudo muito corrido, eu estou com vários projetos aí, então está onerando bastante o meu tempo, mas vocês, eu vou atualizar, então a partir desse vídeo vocês já podem entrar lá, porque os exploits estarão lá, exceto, se eu não me engano, uns dois ou três que não estarão, por conta que eu perdi a chave privada das máquinas que eu estava produzindo os vídeos na AWS e sem as chaves privadas não tenho como mais acessar, eu tive que criar uma nova instância, então, de repente, algumas aulas ali vão ficar faltando, mas o código e a exploração não mudavam tanto assim, eu vou ver se eu consigo jogar alguma coisa lá para repor, mas, de fato, de repente, vocês vão ver um gap já indo para a aula 17, se eu não me engano, eu acho que tem até o Bypass NX, enfim, dê uma olhada lá e qualquer coisa também me mande uma mensagem. Dando continuidade, então, o que acontece? Nós já falamos de Canary e hoje a aula não será tão freestyle assim, na verdade, eu já tenho o exploit mais ou menos, mais ou menos não, o exploit já está feito, por quê? Se eu fosse levar o tempo até construir, que esse exploit já não é tão pequeno assim, a gente levaria muito tempo para falar de Canary ou levaria uma aula extremamente longa, aí já acho que não fica interessante. Vamos dar uma olhada no exploit, e antes de mais nada, eu quero que vocês saibam o seguinte, Para bypassar o Canary, existem algumas condições para que isso aconteça. Uma delas é a gente estar fazendo o brute force, e a outra é, de alguma forma, a gente conseguir vazar o stack cookie. Mas, para a gente conseguir vazar o stack cookie, é preciso que determinadas condições sejam atendidas. Neste primeiro caso, que eu vou estar trazendo para vocês, é sobre format string, ou seja, através de uma falha de format string, eu vou conseguir fazer o leak do stack cookie, ou seja, eu vou conseguir fazer o vazamento do stack cookie, e como esse stack cookie, ele quando está em tempo de execução, ele não muda, só se você executar o binário, ou um processo, ou serviço, que seja, mais uma vez, que esse stack cookie é alterado, é gerado um novo. Fora isso, se a gente continuar no mesmo processo, e não sair dele, esse stack cookie, ele se mantém o mesmo. Ou seja, se a gente consegue vazar ele, nós conseguimos sobreescrever, ele na mesma posição onde ele é encontrado, pelo mesmo valor que nós vazamos. Então, sobreescrevendo ele pelo mesmo valor, na hora da verificação lá, que eu falei nas últimas aulas, onde ele fizer o XOR e tudo mais, ele vai estar sobreescrito com o mesmo. Gente, eu vou falando aqui linha a linha do exploit, essa aula bem provavelmente vai ter que ser dividida em três partes, e isso não contando com a primeira, que já começamos a introdução. Então, aqui vocês já sabem, já falei um pouco sobre o PWTools, aqui a gente tem o contexto, que eu também já falei sobre, esse log level debug também falei, isso aqui nós estamos gerando o processo, executando o programa, e aqui começa a exploração em si. Antes, vamos dar uma olhada no nosso programa em si, para a gente entender um pouco, e eu vou também explicar sobre o format string, porque eu estou me aproveitando de uma falha de format string, para licar o stack, desculpa, licar o stack canary, e o stack cookie, e a partir disso, como o binário também existe uma vulnerabilidade buffer overflow, eu vou conseguir sobreescrever o meu endereço de retorno, sem problemas. Então, aqui, vamos dar uma olhada no nosso binário, no nosso código, quer dizer, e eu vou falar um pouco dele aqui. Gente, basicamente, eu tenho uma função main, que vai chamar função vulnerável, e posteriormente, se ela conseguir retornar para main de novo, ela vai executar, esse putsch aqui, not this time, e ele vem aqui, ao chamar a função vulnerável, ele reserva aí uma declaração, chama-se declaração um buffer de 160 bytes, e ele primeiro pergunta qual o meu nome, obviamente, e aqui a gente já aguarda no buffer. Ah, Fernando, a gente poderia estar explorando o buffer overflow a partir desse cara, uma vez que ele já está utilizando a função GETS aqui no início? Sim, poderia, porém, se você fizer isso, como a a proteção de CanEver está habilitada no binário, você não vai conseguir sobrescrever o endereço de retorno, beleza? Na verdade, desculpa, você até sobrescreve o endereço de retorno, porém, na hora da verificação, antes de executar a RET, vai passar por uma verificação para saber se o stack cookie é o mesmo, e como você, para chegar no endereço de retorno, obrigatoriamente, você tem que sobrescrever o stack cookie, você não vai, o programa vai sair abruptamente, não vai executar sua RET, com isso você não vai ter controle sobre o RP, tá? Então, em seguida, nós temos um printf, onde ele passa, o que você imputou, o seu nome no buffer, ele vai printar aqui, e em seguida, ele vai pedir para você dizer algo que também vai armazenar nesse buffer de 160. Então, gravem bem a cronologia de como as coisas estão sendo feitas, porque, óbvio, isso foi um ambiente criado, tá? propício para estar mostrando essa falha, tá? Não necessariamente vocês vão encontrar isso em uma case real, pode ser que encontrem, apesar de a vulnerabilidade de format string, já está, posso dizer que, extinta, é muito difícil, hoje em dia, encontrar uma vulnerabilidade de format string, mas, vai que, pode ser que encontrem. Qual é o grande problema, tá? E eu vou até deixar um link falando sobre format string, apesar de não ser o escopo, tá? de buffer overflow, mas é preciso passar uma visão para vocês, e o que vocês não entenderem, por favor, me procurem, tá? O que que acontece? Nesse caso, no momento em que eu passo o meu nome e ele é armazenado no buffer e depois eu printo, tá? Simplesmente, o printf não está com nenhuma formatação de format string. Para quem não sabe o que que são as formatações de format string, vale dar uma olhada, tá? Mas, para quem já está familiarizado com o C, né? Quando você quer imprimir um inteiro, percent D, ou uma string, percent S, enfim, é... O que que só acontece? Eu vou apagar aqui rapidamente só para explicar a grosso modo, tá? Quando eu tenho uma variável aqui para ser impressa, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu tenho uma variável aqui, imagina que seria var, tá? E... Eu não tenho um... uma formatação aqui, o que que acontece? Esse caractere aqui, esse caractere especial, tá? Imagina que eu tenha isso aqui, tá? Esse percent, quando a minha função printf encontra esse percent, ele sabe que ele vai ter que transformar, isso a grosso modo, tá, gente? Ele sabe que a gente vai ter que transformar essa variável, e suponha que essa variável seja um inteiro, ele vai tratar essa variável como um inteiro. então ele vai transformar, isso aqui é como se esse percent, quando a função printf encontra esse percent, tá? É um caractere especial que vai indicar que o que tem ali é um inteiro. Perfeito? A grosso modo é isso. Então gravem isso na cabeça de vocês. Então a partir do momento em que eu tenho uma variável ou qualquer coisa dentro da minha função printf em que eu não passe essa formatação, isso me dá margem para como eu tenho uma entrada de dados aqui, nesse primeiro momento, isso me dá margem de estar entrando com um caractere especial. E o que acontece com isso? Como não terá nada, é... como não terá nada para a função printf, tá? Vamos supor que eu tenha só isso aqui, que era o que estava antes. Depois que entrar a minha... a minha... o meu input de dados, é como se eu estivesse passando direto para a minha printf isso aqui, olha. o que que vai acontecer? Como não tem nenhuma... é... variável no caso aqui não tem nenhum valor desculpa, porque a variável isso aqui já é a substituição, tá? Como não existe nenhum valor aqui, tá? Desculpa gente, me enrolei. Vamos lá, vamos voltar. Quando imagina novamente aqui que eu tenho o buffer, certo? E o meu buffer eu entrei com percent D, tá? Quando chegar aqui é como se a minha função printf já encontrasse o carácter especial, tá? E é... a notação aqui de inteiro, tá? Que corresponde. Se a gente olhar lá na... no man, vamos rapidinho. nós podemos ver aqui, tá? Vamos chegar lá. Que o D, ó, exatamente aqui, 20 argument, tá vendo? Converted to sign decimal notation, tá? Exatamente o que eu tava falando pra vocês. Beleza? Então, sem enrolação, pra não perdermos mais tempo, é como se eu tivesse passando diretamente pra minha função printf apenas o... 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 o caráctere especial que indica o format swing e o que que vai acontecer com isso? O printf não vai saber aonde se... se referenciar e vai começar a imprimir, vai começar a vazar toda a stack, tá? E com isso, a gente acaba licando a stack e o nosso stack cookie, ele está onde? Ele está exatamente na... na... na stack, né? Então, consequentemente, o que que vai acontecer? Vai vazar o... o stack canary, o stack cookie, tá? É... vamos voltar lá no exploit? Gente, eu expliquei a questão do format swing de uma forma muito superficial, tá? Vamos ver se eu consigo encaixar uma aula falando um pouco sobre, pra não ficar... pra não ficar esse gap de conhecimento, tá? Eu falei de uma forma bem superficial mesmo, beleza? É... Então, o que que acontece? Vamos lá. A primeira fase do meu exploit, eu tenho aqui, tá? Essa format string. Eu vou explicar pra vocês o que que ela tá fazendo. Exatamente agora. Vamos lá. Vamos executar o binário. Olha, beleza. Lembre do código e de como está a cronologia. What's your name? O que que eu vou fazer? Eu vou passar... Passar... D27, olha lá. LX. Tá. Beleza. É exatamente isso. Vamos entender a cronologia do programa novamente. O que que eu tô fazendo aqui? Gente, se eu passar... O X é pra notação em hexa. Então, o que que acontece? Quantas vezes eu coloquei são quantas vezes ele vai trazer os leaks da 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 minha stack. Tá? Só que ele não trouxe de uma forma formatada, ele não trouxe de uma forma bonitinha. Isso eu vou deixar pra falar se eu conseguir fazer uma aula de format string pra gente entender melhor. A princípio, só vejam isso. Pra quem tá familiarizado com C e entende como a função printf funciona, vai ser fácil pegar a questão do format string. Tá? É bem simples. Beleza? Então, em seguida, ele pede pra dizer alguma coisa. Então, é justamente aqui que a gente vai atuar com o BufferRoverflow. Aqui nesse primeiro momento, a gente faz o leak do stack cookie e em seguida a gente explora o BufferRoverflow com o leak do stack cookie que foi feito aqui e daí a gente consegue sobre escrevê-lo o stack cookie exatamente com ele mesmo. E quando chegar na verificação, vai ver que nada foi alterado, nenhum byte foi alterado porque tá igual e a gente vai conseguir controlar o nosso RIP. Beleza? Então, aqui, olha, eu vou dar prosseguir aqui, ele vai retornar a nossa função main porque naturalmente nós não exploramos nada. Foi um fluxo normal do programa. Tá? E eu vou explicar agora por que eu estou fazendo o percent 27 dólar LX. Tá? O que que acontece, gente? O printf, ele também te provê uma opção de você fazer um acesso direto. Tá? Imaginem que eu tenho uma função printf e na mesma função eu tenho três variáveis, tá? Três dados para ser impressos. Tá? Eu consigo imprimir só um deles? Consigo. Eu consigo imprimir o último deles, desses três dados? Consigo. Como? Existe uma forma que é o Direct Access, tá? Que você pode estar acessando diretamente onde você quer. Aqui no caso, como foi explorado a vulnerabilidade de Format String, eu estou simplesmente indo na posição 27, que é onde que eu sei que está o meu Stack Canary, porque eu já fiz esses testes antes, tá? Ou seja, eu sei que ele está na posição 27, ou seja, eu entro com caractere especial, que é para indicar a formatação de Format String, entro com 27, que é a posição que eu sei que ele está na minha stack, entro com o dólar, que é o Direct Access, tá? E o LX é o quê? O L é de long e o X é de hexadecimal. É para ele trazer para mim essa informação neste formato. Eu estou simplesmente utilizando coisas que a função PrintF nos dá, tá? E exatamente o que vai acontecer, tá? Ou seja, esse dado é bem familiar, não é? Ou seja, isso é o stack cookie sendo vazado, tá? E se a gente executar o binário mais uma vez e passar mais uma vez a exploração, a gente vê que ele muda, né? Confirmando que realmente ele ele confirmando que realmente ele é o stack cookie, tá? Vamos dar uma olhada lá no exploit. Então, galera, aqui eu vou rodar o exploit agora, tá? Isso aqui ele simplesmente né? Ele executou o processo, tá? Aqui eu já tenho o meu payload previamente montado porque eu já tinha feito, tá? E aqui eu tenho que receber primeiro a mensagem do binário, ou seja, ele tá perguntando qual é meu nome, ou seja, eu tenho que receber o que o binário tá dizendo pra mim, certo? E se ele não tivesse mensagem nenhuma, fosse direto pra função get, teoricamente a gente não precisaria ter esse recvline, mas como o binário tem um put s logo no início eu preciso receber esse dado, tá? Porque é como o fluxo do programa funciona e depois em seguida como a função gets é chamada eu envio o meu payload enviando o meu payload eu recebo um o o o o leak né? o vazamento lá do stack do stack cook recebendo esse vazamento eu trabalho ele aqui tá pra receber certinho aqui nessa variável leak tá isso aqui são tudo formatações tá gente como nós estamos falando aí de 8 bytes de endereço tá e tô fazendo um strip também pra retirar o espaço mas isso aqui tudo formatação tá posteriormente eu venho aqui né no 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 guardo o 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 inteiro né com um base uma base que é a base 16 na verdade que a gente tá jogando ali nessa conversão e eu printo aqui em hexadecimal né o nosso stack cook tá vamos executar o exploit pum e exatamente o que aconteceu gente olha o valor do 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 nosso canary tá na verdade é isso aqui despreza isso aqui tá na verdade o importante é isso aqui nós temos 8 bytes certinho aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 bytes isso aqui é só pra indicar que é a notação em hexa porque isso aqui está em hexa tá e se a gente fizer várias execuções a gente vai vendo que o canary ele vai se alterando né como pretendido como realmente tem que acontecer então ele vai se alterando ele vai se alterando e enfim é a partir disso aí a gente vai utilizar esse valor em tempo de execução tá sem que saia do do desse processo sem que gere um novo PID pra ele tá e dessa forma a gente vai conseguir é atingir o buffer é atingir o buffer atingir o buffer overflow e conseguir o controle do nosso RP vocês podem ver aqui claro tá gerando aqui se não isso aqui não estaria ativo né na proteção na checagem e gente eu acho que a aula hoje vai ficar muito extensa se eu continuar a falar tá é eu acho que já deu bastante informação eu eu vou tentar não eu vou fazer uma 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 pausa aí pra gente falar um pouco de 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 format string de uma forma de uma forma é mais clara de uma forma mais técnica tá porque eu mesmo acabei me enrolando por tentar não me aprofundar na nesse tipo de informação que não é o que nós estamos buscando no momento mas eu tenho que mostrar pra vocês é quais são as condições em que você consegue fazer o bypass do 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 canary entendeu e essa é uma delas tá é existem condições pra que isso aconteça beleza é gente eu acho que é basicamente isso eu também fiquei devendo tinha mencionado na aula passada tá é sobre explicar o porquê o o o o o o o o termina com bytes zeros tá na verdade isso aqui são é é um nu byte né e enfim eu vou estar eu estarei explicando voltar não nesse gerundismo é complicado eu estarei explicando pra vocês então é na próxima aula e eu acho acho não eu estarei abrindo aí um formato string e a gente dá logo o segundo pontapé no canary gente vocês me desculpem aí pela pela por ter enrolado um pouco eu tô voltando hoje tava com esses problemas aí que é vocês já estavam sabendo aí pela postagem anterior do do mercês e eu também tô um pouco atribulado com com muitas coisas a cabeça tá um pouco cheia mas me procurem por favor gente se vocês não entenderem não entenderam parte ou não entenderam nada Fernando me procurem lá vou ter o maior prazer no canal do no discord do mente binária ou pra quem tem aí o meu o meu telegram que é público né master app qualquer um pode chegar lá e me perguntar então por favor gente tá ok um grande abraço e até a próxima aula